Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então nós estamos aqui mais uma vez, retornando às nossas aulas, repetindo aí para quem talvez não tenha acompanhado, então eu estarei ministrando as aulas dos primeiros anos e também com o professor Isaac Menino, certo? Então nós vamos seguir aí com a unidade 4, ok? Para vocês acompanharem na coxila, a unidade 4 de vocês vai falar sobre o assunto da cartografia, né? Então nós iremos fazer ali essa introdução, basicamente em todo esse contexto histórico, para a gente revencionar o que seria basicamente essa cartografia, tá? A cartografia em si, ela é uma ciência, como todas as outras, né? E essa ciência, ela tem aí a responsabilidade de representar graficamente, né? Uma área geográfica ou uma superfície plana. O que isso quer dizer? Que utiliza-se de várias técnicas para representação basicamente das nossas superfícies, né? É a superfície, nada mais é aí do nosso planeta, né? É o estudo que atua na concepção, na produção, divulgação e representação de todo o processo dos mapas. Basicamente, tudo aquilo que se necessita para a evolução de mapas é feito através da cartografia, né? E essa aqui é uma definição da Associação Cartográfica Internacional, ok? Então, nós temos, né? Além dessa representação física, a cartografia, ela é utilizada para ilustrar a realidade social, econômica, histórica e cultural. Ou seja, nós vamos ter inseridos nas elaborações dos nossos mapas aspectos de cunho social, né? Aspectos de cunho econômico, de cunho histórico e também de cunhos culturais, certo? Os estudos do mapas, ali, basicamente, ele é, por vezes, traduzido com uma mistura única de ciência, arte e tecnologia, que vai envolver mais de um indivíduo. A cartografia envolve, além da elaboração, a investigação científica, né? Então, para toda a elaboração do processo dos mapas, vai envolver, basicamente, mais de uma pessoa. E é importante a gente destacar que todo mapa elaborado, assim, através das técnicas cartográficas, ela vai carregar consigo, basicamente, uma ideologia. Então, depende muito de quem passa por esse processo de elaboração, né? Quem elabora esses mapas, basicamente, vai carregar consigo um cunho ideológico. E isso quer dizer, pode ser que quem está elaborando está representando o governo, né? Está representando uma ONG, está representando uma universidade e, com isso, vai carregando ali esses cunhos ideológicos que são aí, né? Parte da ciência. Então, nós temos, para que servem os mapas? Primeiramente, o mapa, ele vem como um conhecimento, né? Basicamente, como um instrumento de conhecimento. Nós temos, também, o domínio e o controle de um território, né? A tradução de um mapa, ele exige conhecimento matemático do território representado. Então, a cartografia em si, ela vai se utilizar de elementos matemáticos no processo de elaboração desses mapas, né? Vai carregar consigo, também, alguns atributos, na qual a escala acaba sendo, ali, fundamental no processo de elaboração desses mapas, né? E nós sabemos que as técnicas cartográficas, elas foram evoluindo ao longo do processo histórico. Hoje, nós já temos, aí, a utilização, por exemplo, de várias tecnologias que contribuem para a elaboração desses mapas, né? E, antigamente, baratamente, essas elaborações de técnicas cartográficas, elas foram elaboradas a fim de conhecer e dominar territólogos, né? E esse ofício do cartógrafo, ele vai surgir, vai se difundir dentro dos exércitos. Levando os oficiais, aí, militares, a se especializarem nessa função, tá? E aqui eu coloquei para vocês, só para nós termos de uma noção, da diferença de mapa, carta e planta. Comumente, quando a gente vai, basicamente, né? Na busca de comprar um apartamento, por exemplo, nós vamos nos utilizar de uma planta, né? Que, basicamente, ele vai representar uma área, uma extensão, uma superfície, né? Que essa área, ela acaba sendo restrita. No caso da carta, nós temos a junção de várias folhas, né? Utilizadas, ali, em escala média, com aspectos artificiais e naturais de uma determinada área. Então, é como se a gente fosse colando várias folhas, né? De cada localidade, ali, nós temos, ali, basicamente, uma delimitação por linhas que são, basicamente, convencionais. Se utilizando os paralelos e, também, dos meridianos, com qual finalidade possibilitar a avaliação dos pormenores, com grau de precisão compatível com a escala, certo? E, no caso dos mapas, nós temos, então, essa representação do plano. Normalmente, em escala pequena, né? Dos aspectos geográficos, naturais, estruturais e artificiais, como já foi mencionado anteriormente. E, aqui, nós temos, basicamente, a nossa representação, né? Da terra, como já foi mencionado também. E, mais só por cima da nossa realidade, vamos lá para cumprir algumas vantagens, né? Vai apresentar a mesma forma da terra, conservar os continentes dos outros ancianos e as posições relativamente reais. Embora, ali, né? Não se tenha tanta riqueza de pesadas. E os mapas são representações das terras projetadas em uma superfície plana, a qual, sempre, vai determinar, ali, algumas deformações. E isso tem a ver, basicamente, ali, com as formas de representação, ok? Então, nós temos, o primeiro mapa que foi elaborado, né? Como representação, ali, do nosso planeta em si, ele está no Museu de Londres. Ele foi criado, ali, na Babilônia, em torno de 4.500 anos atrás, né? Basicamente, ele existe, então, né? Trata-se de uma caminha de argila, uma fecção desse mapa, com desenhos e inscrições na qual representam a visão dos Babilônius, né? E os Babilônius, eles estimam, ali, essa visão do mundo, certo? Então, aí, nós temos, então, o nosso primeiro mapa do mundo Babilônia. O primeiro mapa que a gente vai encontrar a representação, nós temos, então, nessa imagem representada, ok? E tivemos outras também. Então, aqui, nós temos o do Policério, que ele é baseado, basicamente, na cronologia de Ptolomeu, né? Por volta de 1482. Então, se a gente olhar, né? De forma um pouco mais aprofundada a representação desse mapa, nós vamos ver que tem, ali, essa mistura da questão da mitologia, né? Temos, ali, a representação, talvez, de alguns anjos, né? Que sofram, em torno, ali, basicamente, de todo o Panicério. Isso daria a entender que, para aquela época, né? Tinha-se, basicamente, conhecimento de que seriam as orelhas dos ventos, né? Nessa representação. Podemos observar, também, que, basicamente, o continente americano, ele não aparece ainda, né? Mas, nós já temos, ali, a representação de alguns oceanos, né? Colocada, também, na formação escura, na imagem. E, aqui, nós temos, também, o segundo mapa mundo, né? De Martin Robles Miller. Basicamente, já tem essa outra representação. Já tem essa ausência da fotomologia, né? Representada aqui. Então, já aparece o continente africano, né? O continente americano, ele passa a ser formado ali. E, toda a representação da Europa, né? Juntamente com outros continentes, já aparece também. Certo? Aqui, nós vamos ter uma carta portulana típica. Para que essas cartas portulanas, elas eram representadas? Naquela época, para o grande período das navegações, né? Então, a gente tem, aí, a representação, também. Imagina o trabalho, naquela época, de você desenhar tudo isso aqui, gratuitamente, com medidas matemáticas, e você elaborar esse todo o trabalho aí, a mão, né? E aqui, nós vamos ter, então, vamos falar um pouquinho agora, das projeções, né? E aí, nós vamos ter algumas pessoas, que elas vão contribuir diretamente para essas projeções. Então, nós temos a projeção de Mercator, né? Que foi a primeira representação cartográfica que abrandeu todo o globo terrestre. Tendo elaborada a era moderna das ciências, né? A projeção de Mercator é uma projeção cartográfica cilímbrica, elaborada pelo geólogo e cartógrafo, né? Matemática de Rato-Mertal, de 1512 a 1594. Então, aqui a gente tem essa imagem, né? Que representa a figura dele. E nós temos, então, essa projeção de Mercator, né? Que foi a primeira a utilizar o nosso sistema de projeção e transpõe para o plano superfície esférica da Terra. Ou seja, ele pegou toda a representação que nós temos da nossa forma cilímbrica, né? Que o nosso planeta se assemelha a essa forma cilímbrica, e transformou aqui, basicamente, para essa representação em um plano, ok? Projeção de Mercator, então, é a primeira que a gente está analisando. Então, ele pegou ali, basicamente, esse formato cilímbrico e representou aqui para a gente, né? Dessa forma plano. Então, projeção de Mercator. A primeira pessoa vai apresentar ali o nosso plano em sério, né? Nesse formato plano, ok? E aí nós temos, então, né? Uma segunda projeção, projeção de Peters, que é uma projeção cartográfica cilímbrica equivalente. Vejam que ela é cilímbrica também, porém ela é equivalente. O que isso quer dizer, né? Que mantém a proporção das áreas representadas, mas vai alterar as suas formas, tá? Ela é, às vezes, denominada de projeção de Gauss-Pickers, uma vez que teria sido concebida pela primeira vez por James Gauss em 1885 e acabada na segunda metade do século XX pelo respirador alemão, a Armas-Pickers, ok? Então, vejamos que nós temos aqui duas representações e essas representações, elas aparecem, então, de forma cilímbrica. Uma será equivalente e a outra não, certo? Nesse caso aqui da projeção de Peters, nós temos, então, essa deformação das formas, né? E aqui, basicamente, nós vamos ter essa projeção. Veja que nós temos o continente asiático, a Europa, o continente africano, o continente americano e, basicamente, aqui é a Oceania, né? E aqui a gente pode observar que nessa projeção, além da Antártida, há as deformações nesse plano. Isso se dá por conta da projeção, basicamente, de Dígulas, né? Ao contrário da primeira projeção, que ela não pode apresentar essa deformação, ela não aparece essa deformação aqui na imagem, ok? E aí nós temos, então, aqui mais uma representação, para nós entendermos aí um pouco melhor. né, se a gente fosse classificar, o que nós possamos classificar, a partir dessa imagem, ela seria a projeção cilímbrica pertencente a Galpitas, né? Ou ela seria uma projeção cilímbrica pertencente a Mark Arthur, né? Analisando a imagem, nós vemos que há deformação desses continentes. Há bem a deformação desses continentes, nós entendemos, então, que, basicamente, aqui é uma projeção de Lígulas, ok? E aí nós temos, então, projeção cilímbrica, né? Aí nós vamos com as três representações, projeção pônica e projeção plana ou azimutal. São as três formas de representação, de projeção, que nós vamos encontrar dentro da cartografia e das lábias representações aí, através dos nossos mapas, ok? Então, a projeção cartográfica, azimutal, é a projeção cartográfica que se obtém no plano tangente, a um ponto qualquer da superfície terrestre, a qual ocupa o centro dessa projeção, né? E aí nós temos um símbolo que é muito utilizado mundialmente, que é o símbolo para representar a Lombo. Então, esse símbolo da Lombo, ele vai construir aí essa projeção que, basicamente, ela é uma projeção plana, certo? Ou azimutal. Então, é a primeira que nós falamos. Então, esse símbolo da Lombo se utiliza dessa projeção, basicamente, como uma projeção plana, tá? E aqui nós temos, então, outra representação que também faz parte, né, dessa projeção que ela é plana, basicamente, como se nós pegássemos ali o nosso globo, né, e fizesse tudo uma chapa dentro dessa imagem. E aí, a gente tem, então, essa representação aqui, ok? A segunda representação que nós vamos falar agora é a projeção cônica. Essa projeção cônica, qual é a realidade, né? É, basicamente, ele vai representar a nova superfície terrestre. Essa superfície terrestre, ela vai ficar no formato de um cone, e esse cone é um cone imaginável, certo? E esse cone imaginável, basicamente, ele está em contato com a nossa espera, né, e vai determinar o paralelo. Como é que ficaria, então, essa imagem? Então, nós temos aqui, esse formato da projeção cônica, esse formato da projeção cônica. Então, veja que nós temos aqui, basicamente, né, esse recorte. É uma das formas, também, dessa representação, certo? E nós temos a terceira, que é a projeção cilíndrica. É a projeção cercografica entre o esferóide, ou parte dela, seja projetada sobre um cilindro tangente secante. O que isso quer dizer? Basicamente, nós temos, então, este formato de representação, ok? Projeção cilíndrica, projeção, basicamente, ali, representada dessa forma, né? Como se nós tivéssemos, ali, essa representação dentro do contexto, basicamente, ali, né, dessa projeção, e depois nós transferimos aqui para essa representação, tá? E aqui nós temos, então, essa análise, basicamente, dessa imagem. Quando nós analisamos ela, né, nós podemos observar que ela faz parte dessa representação cilíndrica, certo? E nós entendemos, também, que, basicamente, o nosso planeta, ele possui este formato, né? E é o formato dessa geóide. Então, imagina você, no processo de representação, de utilizar uma geóide para representá-la ali, né, utilizar-se de técnica cartográfica para você representar tudo isso aqui em um plano, né? Acaba ficando um pouco mais difícil essa representação. Por isso que nós nos utilizamos, dentro da cartografia, dessas três técnicas, né? Então, só para nós, aí, aprendermos, né, e aprofundarmos aqui nessas três representações. É importantíssimo as três. Projeção, basicamente, plana ou azimutal, que nós utilizamos o símbolo da ONU, certo? Nós temos, então, aqui, essa projeção cônica, que fica neste formato de representação. E nós temos, então, a terceira projeção, que é a projeção cilíndrica, ok? E assim nós finalizamos, então, a nossa aula de hoje. Basicamente, aí, com características, né, da cartografia. É uma introdução, teremos continuação dessa aula e teremos, também, atividades, certo? Então, vocês vão acessar o portal, vocês receberão o material. Fiquem atentos, então, às nossas atividades. Encerramos por aqui. Nossa, muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.